Aplaudir o Santo Evangelho Meus queridos irmãos, hoje nós temos a cura do cego Esse cego foi levado até Jesus por algumas pessoas E é interessante porque a cura desse homem se deu num processo Em um primeiro momento ele foi colocado por essas pessoas Na frente de Jesus, para que Jesus curasse Jesus começa a curar, só que diz o Evangelho através da pergunta de Jesus Que depois que Jesus coloca a mão nele, nós temos aqui os gestos de Jesus O próprio Senhor faz uma pergunta Estais vendo alguma coisa? E aí ele diz que está vendo homens como umas árvores Ou seja, a cura ainda não foi completa E aí Jesus continua realizando a cura na vida desse homem A ação de Deus nas nossas vidas e de conversão e de libertação das nossas cegueiras Claro que aqui foi a cura de uma cegueira física Mas nós vamos falar da cegueira espiritual Então, essa cura nas nossas vidas passa por um processo Que a cada dia o Senhor vai realizando na nossa vida como realizou na vida desse homem No primeiro momento ele não enxergou tudo Ele via as coisas embaçadas, podemos assim dizer E depois Jesus faz a pergunta e ele começa de fato a enxergar E nós podemos nos perguntar O que é que nos cega? O que é que cega o homem? Nós sabemos que o que cega o homem de forma geral É o pecado O pecado ele faz com que a nossa visão fique perturbada O pecado faz com que a nossa visão fique turva O pecado faz com que a gente veja as coisas até mesmo de forma deformada Deformada E aqui nós temos a leitura de São Tiago Que vai iluminar a cura da nossa cegueira espiritual É muito interessante Porque São Tiago começa, claro, falando Que o homem ele deve ser pronto para ouvir Moroso para falar Mas depois ele muda o assunto E diz assim, olha É preciso renunciar o mal Os excessos Deixar o mal para trás Deixar o pecado para trás E ele conclui Vou ler para vocês entenderem Mas recebei com humildade A palavra que em vós foi implantada Que é capaz de salvar as vossas almas Nós temos que receber com humildade essa palavra Que foi colocada no nosso coração E que é capaz Mudo a palavra, né De curar as nossas almas Claro que aqui vai falar de salvar É verdade A palavra de Deus ela tem essa função Ela nos salva Ela salva as nossas almas Ela ilumina os nossos olhos Ela cura as nossas cegueiras Ela nos liberta das nossas mentiras Porque a palavra de Deus é a verdade E Jesus já dizia no Evangelho de São João Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Esse homem cego do Evangelho Ele estava tendo uma experiência com Jesus E nós sabemos que Jesus E nós sabemos que Jesus É a palavra definitiva do Pai Que foi dada à humanidade E a palavra estava ali sendo dada Aquele homem cego E ele foi iluminado pela própria palavra Que é Cristo Jesus E nós precisamos deixar que o próprio Jesus Que é a palavra definitiva do Pai E ilumine a nossa vida Nos salve Salve as nossas almas E aqui o convite de São Tiago Sede praticantes da palavra E não meros ouvintes Enganando-vos a vós mesmos É um convite de São Tiago A de fato encarnarmos Praticarmos a palavra Mas para que eu pratique a palavra Eu preciso me relacionar com ela E por isso a necessidade de crescermos Na nossa leitura orante da palavra de Deus Meus queridos irmãos Nós seremos libertos das nossas cegueiras Quando todos os dias Nós nos relacionarmos com a palavra de Deus Eu sempre digo que Quando as pessoas chegam para mim Dizem Padre Eu tenho dificuldade de fazer estudo bíblico Eu acho que eu tenho que ir para a faculdade Não, você não precisa ir para a faculdade Para fazer um estudo bíblico Um estudo orante da palavra de Deus Né? Ah padre Quando eu vou ler a palavra Eu começo a dormir Né? Eu tenho muito sono Aí eu descobri Por que as pessoas dormem Quando vão ler a palavra de Deus Sabe por quê? Porque elas têm dificuldade De se deparar com a verdade É por isso dormem Né? Quando a verdade é de fato Vivida e encarnada E entendida E mergulhada E meditada Quando nós mergulhamos Na palavra de Deus Ela nos liberta Das nossas mentiras E dos nossos pecados Quando a gente não consegue Ler a palavra de Deus Quando nós vamos pegar A palavra de Deus E dormimos Ou temos sono Né? Não deixamos Que a palavra Nos interpele Converta o nosso coração Então de fato Nós estamos Com dificuldade Né? Então meus queridos irmãos Para ler a palavra De Deus Precisa o quê? Clamar o Espírito Santo Eu preciso em primeiro lugar Clamar o Espírito Santo E começar a ler Meditar Ruminar E saber que essa palavra Vai curar as minhas cegueiras Como curou A cegueira física Daquele homem E como quer curar As nossas cegueiras espirituais Nós precisamos Voltar a enxergar E enxergar a verdade Que é Cristo Jesus E que nos liberta E por isso É necessário Crescer Na intimidade com a palavra Para praticá-la Quando nós nos relacionamos Com a palavra diariamente E a igreja tem uma sabedoria Milenar Né? A sabedoria da liturgia diária Onde nós somos envolvidos Por uma graça Com aquela palavra do dia Que ilumina a nossa vida Que ilumina o nosso coração E não sermos meros ouvintes Mas Verdadeiros praticantes da palavra E aqui esse é o convite de Deus É a palavra Que vai nos curar Das nossas cegueiras Portanto, meu querido irmão Minha querida irmã Deixe que a palavra de Deus Ilumine A sua vida E faça de você Um homem praticante Da palavra de Deus Que se relaciona Com a palavra Que é o próprio Jesus Ele é a palavra Definitiva do Pai Para nós Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém Amém